Olha, Uriã, o Biden estava isolado, a gente estava nessa expectativa e esse anúncio veio a partir de uma declaração, um texto nas redes sociais. O que você achou dessa divulgação e do que disse Biden nesse texto? Olha, é um texto que foi meticulosamente pensado. Ele exalta mais o trabalho que ele fez, o compromisso dele com o próprio país, com o próprio partido, do que aqueles objetivos pessoais, o que deixa o contraste entre a candidatura do Biden e do Trump bastante forte. Porque o Biden, apesar de ter demorado para desistir, ele foi um pouco até teimoso, de acordo com alguns democratas, que esperavam que isso acontecesse há quase um mês atrás, logo depois daquele debate. Ele mostra que está colocando o país em primeiro lugar, então que ele quer dar um direcionamento para o próprio partido, já que os republicanos têm bastante claro aquilo que eles querem, o Donald Trump tem uma popularidade muito grande dentro do próprio partido. Ele, ao apontar o J.D. Vance como vice-presidente, como vice-candidato, mostra também um direcionamento futuro para o partido e os democratas não. Então, mostra que ele está ajudando o partido a se movimentar para também mostrar qual vai ser o seu projeto de futuro. A gente até estranhou um pouco, porque as falas de Joe Biden não costumam ser protagonizadas nas redes sociais, esse é muito mais um perfil do outro lado, de Donald Trump e de seus aliados, mas a gente também está numa situação complicada. Ele está isolado, ele está diagnosticado com Covid, está doente, então está afastado da cena pública. Você acha que a gente pode esperar uma declaração formal, uma declaração em frente às câmeras de Joe Biden, fazendo esse apoio a Kamala Harris, ou Biden deve realmente sair de cena e terminar o seu mandato ali de uma forma mais tímida, sem fazer esses acenos mais intensos nessa reta agora da campanha presidencial? Não acredito que sim, mas essa distância, Murilo, entre o Biden e a Kamala Harris, caso ela seja de fato a candidata do partido, ela vai ter que ser bastante equilibrada. Então, para ela ter essa indicação formal, ela vai precisar provavelmente passar pelas convenções dos democratas, que vão acontecer daqui a um mês, mas existe também a possibilidade de que ela seja informalmente indicada antes pelo partido, como é o caso, como aconteceu com o Joe Biden, que não precisou passar pelas convenções para assumir essa posição de pré-candidato dos democratas. Então, vai depender também da capacidade dela de mobilizar aqueles delegados para ter que seja um apoio informal deles antes das convenções. Então, isso é algo que sim, poderia acontecer, está no radar. Ela tem o apoio de várias figuras bastante importantes, como é o caso do Bill Clinton, da Hillary Clinton, ainda não tem da Michelle Obama, do Barack Obama, até mesmo porque eles flertam um pouquinho, assim como outras figuras do partido, com aquela ideia de que deveria haver sempre um processo mais transparente, mais participativo, até mesmo para dar um pouco mais de legitimidade para o candidato ou para a candidata. Mas o Biden, ele deve se fazer bastante presente ao longo dessa campanha, dessa candidatura, claro que mantendo aquela distância para que a Kamala, para que ela apareça, para que ela brilhe sozinha também, né? Porque não pode aparecer ao ponto também de ofuscar uma possível candidatura dela. Então, vão ter que tentar manter uma distância saudável. Em casa, o apoio oficial de Joe Biden à Kamala Harris não significa que ela já é a candidata democrata. A gente tem outros nomes correndo por fora. Esse candidato precisa ter a maioria dos delegados, o maior número de votos dos delegados na convenção democrata. Então, o jogo ainda não está ganho para a Kamala Harris. Ela é favorita porque ela tem um fundo, ela tem o apoio do atual presidente dos Estados Unidos, mas ainda não é o nome que tem esse martelo batido. Inclusive, Uriã, a gente vai trazer aqui uma arte com outros nomes democratas que estão no páreo. Então, Kamala Harris é a favorita, a gente até coloca em destaque, mas além dela temos Gretchen Whitmer, o Pritzker e o Jared Brown. São outros nomes que vão aparecendo aí, que estão no páreo democrata, mas o nome de Kamala Harris nesse destaque dentro do Partido Democrata. Eu queria que você fizesse um panorama, Uriã, para a gente desses outros nomes, quais são as reais chances deles alcançarem o cargo, a cadeira do candidato democrata. Eu queria que você trouxesse, então, uma avaliação de como está essa disputa nesse momento. Bom, deixa eu abrir aqui para enxergar. Bom, a Gretchen Whitmer, ela é a governadora do estado do Michigan. Ela ficou bastante conhecida, principalmente por dois motivos principais. Um deles é a maneira como ela lidou com a pandemia de Covid-19. Ela foi bastante incisiva no sentido do isolamento social. Então, ela entrou um pouco ali, teve um embate bastante forte com o Donald Trump. E também, faz alguns anos, acredito que foi nos anos 2020, ela foi vítima de uma tentativa de um plano que existia por um grupo de extrema direita, de uma direita radical, para que ela fosse sequestrada. Então, ela começou a ganhar um pouco mais de destaque aí, mas é uma governadora que foi reeleita, então, tem alta aprovação da população. Segundo nome que está ali, que é o JB Pritzker, ele é do estado do Illinois, governador de lá. Ele é bilionário, tem uma fortuna de 3, 4 bilhões de dólares. Ele não teve nenhum problema em gastar dinheiro com as suas campanhas para governador. Então, foram campanhas que, somadas, passam dos 300 milhões de dólares, o que é bastante dinheiro também. Ele é herdeiro daquela rede de hotéis do Hyatt. E ele conseguiu aí uma super maioria democrata no legislativo de Illinois e promoveu políticas progressistas, enquanto mantinha também pessoas moderadas ao seu lado. Então, ele tem uma característica de que ele consegue falar aí com pessoas de ambos os lados também do espectro político, sejam aquelas pessoas mais republicanas, mais democratas também. Então, essa é uma característica bastante forte dele. E aí, o Sherrod Brown, ele é do estado de Ohio, é um membro do Partido Democrata, e acaba sendo mais um dos nomes cotados também para ser presidente, assim como outros nomes que têm circulado, também como é o caso do Gavin Newsom da Califórnia, do Andy Bachir, do Kentucky. Existem nomes que são governadores, alguns outros ocupam outros tipos de cardos, como é o caso do Pete Buttigieg, que é o secretário do transporte norte-americano, também atual do governo Biden, Jared Poles, é mais alguns dos nomes que são cotados, mas a arte está bem feita, inclusive no sentido de que a Kamala Harris, ela tem um papel de bastante destaque ali, visto que ela é a pessoa que leva essa preferência, tanto por conta de representar uma continuidade do governo Biden, quanto também porque já tem, como você disse bem, Murilo, tem acesso a esse fundo. No primeiro dia de pré-campanha, ela já teve acesso a mais de 96 milhões de dólares e arrecadou, em poucas horas, mais 50 milhões. E, Urian, tendo em vista que o nome de Kamala Harris é o favorito, ela já começa, então, a desenhar possíveis vice na sua chapa, nessa candidatura. A gente traz agora, Urian, os chamados Swing States, que será ali um tema muito importante na definição desse vice de Kamala Harris. A gente traz, Urian, uma retrospectiva dos resultados em 2020. Então, em 2020, nesses sete estados decisivos, Joe Biden levou em seis, alguns, num resultado muito apertado, realmente ele ganhando por décimos, e Donald Trump levou na Carolina do Norte, ali, nessa bolinha vermelha. Na próxima tela, Urian, a gente traz os nomes, né, que são ali levantados por Kamala Harris nos Swing States, que seriam possíveis vices ali na sua chapa. Então, temos aí a Gretchen Whitmer, o Josh Shapiro, o Roy Cooper e o Mark Kelly. E aí, eu queria que você nos trouxesse o que tem sido mais importante nessa definição e o que a campanha de Kamala Harris deveria considerar ao escolher um novo vice. Mais importante nessa definição, que tem que ficar claro também, né, as contas que são feitas do número de delegados por Estado também, isso não pode ser ignorado. Mas existe algo também, Murilo, que a campanha deveria levar em conta, que é principalmente o fato de que os Estados Unidos ainda são um país bastante machista, eles são um país conservador, são um país racista, apesar, né, de já terem tido um presidente negro, mas o fato é que a Kamala Harris, ela é uma mulher, e é uma mulher negra em um país que teve apenas o presidente Barack Obama como presidente negro e nunca teve uma mulher presidente. Inclusive, a Kamala é a primeira vice-presidente mulher. Então, estrategicamente, eles deveriam pensar em não fazer uma chapa com duas mulheres, visto que existe todo esse machismo que eu já mencionei. Então, é muito provável, é muito provável que o vice seja um homem branco para ajudar a balancear essa chapa. Aí seria uma chapa de um homem, uma mulher, e que seria uma chapa também que teria um pouco mais de diversidade, não apenas diversidade em relação a gênero, em relação à cor da pele, mas uma diversidade também ideológica. Se a gente olha para a chapa do outro lado, do Trump com o J.D. Vance, é uma chapa que os dois não se complementam, eles são um pouco... Os dois são a mesma coisa. Os dois são radicais, ultra-direitistas, ultra-conservadores. Essa chapa democrata, eu acredito que deveria ser um pouco ali a Kamala como mais progressista e talvez um homem um pouco mais de centro, com aspectos talvez um pouco mais conservadores para ter um pouco mais de diversidade na mesma chapa. Tá, então, considerações de Uriam Fantia. Uriam, para encerrar nossa conversa, a gente traz dois destaques aqui do SBT News. O primeiro deles é exatamente sobre as doações, a desistência de Biden às eleições fez o Partido Democrata ter o maior dia de doações em quatro anos. Então, foi uma movimentação bastante intensa de doações depois do anúncio de desistência de Joe Biden. A sigla recebeu 27 milhões de dólares apenas cinco horas após o anúncio. O total chegou, então, a 46 milhões e 700 mil dólares. Outro destaque que a gente traz do nosso SBT News em contrapartida, Uriam, é a repercussão na campanha de Donald Trump. Trump tem aí ironizado, tem minimizado a campanha de Kamala Harris. Trump, inclusive, disse ser mais fácil derrotar Harris do que Biden. Então, declaração também que está lá no sbtnews.com.br. E aí, Uriam, é mais fácil derrotar Harris do que Biden, como o Trump diz? Qual que é a sua avaliação? Olha, Murilo, pelas reações que o Donald Trump teve ontem à noite, eu estava até acompanhando naquela rede social, aquela rede dele, a Truth Social, tem um perfil lá apenas para acompanhá-lo. E ele não parecia muito confortável com isso tudo, não. Se, de fato, ele tivesse agora uma oponente mais fácil, né, mais fácil de derrotar, ele não teria feito alguns comentários que ele fez. estava atacando o Joe Biden de maneira muito forte ontem, né, dizendo que, inclusive, falando que o Joe Biden não está com Covid, ele é uma ameaça à democracia. Se o Joe Biden, ele... Quem está governando o nosso país agora? Porque se o Joe Biden, que ele chama de Crooked Joe, que é o Joe corrupto, se ele não... Ele não sabe nem onde ele está. Se ele não consegue concorrer, ele não consegue governar o país. E aí, também, ele estava falando que o Partido Republicano deveria ser reembolsado por conta dessa fraude que está acontecendo. E que fraude é essa de acordo com o próprio Donald Trump? De que todo mundo, aparentemente, né, de acordo com ele, já sabia que o Biden ia desistir, tanto a própria campanha quanto a imprensa disseminadora de fake news, e ninguém... E o Biden não avisou antes. Então, o partido deveria receber o reembolso por ter gasto recursos de campanha para fazer uma campanha contra o Joe Biden. Então, não me parecia a atitude de uma pessoa que iria enfrentar um concorrente mais fácil, né? Dado que a Câmara também, se for a indicada, ela tem muita experiência em debates, e até uma experiência de retórica, de diálogo, de convencimento, visto que ela foi também, teve boa parte da sua vida como procuradora de justiça. Então, não acredito que vai ser uma concorrente muito fácil nos debates, não, e o Donald Trump acho que já entende isso.